Quando a gente começou a discutir essas questões, lá em 92, começou a falar de clima, na grande conferência do Rio, eu estava ali naquele momento, vi criar as redes ligadas à questão de clima, isso tudo foi vindo muito forte e sempre com essa base daquela coisa do meu dia a dia. Então, eu quando ouvia falar de mudança climática lá, nos polos derretendo, ou quando ouvia falar de mudança de uma escala global, primeiro que aquela coisa do ceticismo do geógrafo, que tem por obrigação de falar isso, discutir, olha como é que é, as curvas, as eras glaciais, as eras mais secas, mas as evidências eram muito fortes. E essas evidências fortes, eu vinha trabalhando sempre ligado com a evidência de local. Ora, se no local, numa cidade onde eu vivo, você consegue ter isso, é lógico que vai ter nessa questão global. E aí, pensando do ponto de vista de família, onde vou estar morando, que era um lugar com água, que eu queria, que depois acabou ficando sem água, né? Mas, sempre tendo essa ligação de como é que eu ia contar isso para minha filha, que por sorte ficou geógrafa, então, eu consegui trazer esse assunto. E, em casa, isso era muito mais fácil, porque eu estava no dia a dia de uma entidade ambientalista, da minha agenda de trabalho, vamos dizer assim. Então, isso ficou muito melhor para ser trabalhado dentro de casa. Então, no meu dia a dia, não teve uma complicação de ter esquemas diferentes, de falar. Foi uma evolução natural para chegar a isso. Mas, sempre com essa coisa muito prática. Então, não é aquele urso polar em cima do bloco de gelo que me chamava a atenção. Aquilo pode ser uma imagem. Mas, o que me chamava a atenção é dizer assim, de aqui, no meu quintal, tem isso. Bom, o que aconteceu? Ao longo do tempo, o Brasil foi entrando na questão. Primeiro, como o avestruz que enfia a cabeça debaixo da terra e fica com o corpo fora. Só ele não queria ver. Depois, isso começou a contaminar o corpo todo, como uma doença. Aí, mesmo aqueles que tinham posições de vanguarda, também foram se escondendo. Porque, talvez, com vergonha do governo. A ponto de, quando você tem o desmonte do Código Florestal, a não aceitação do desmatamento que estava acontecendo no Brasil, as evidências mostrando que o Brasil estava perdendo a liderança. E, quando chega em uma Rio+, a posição do Brasil covarde, assinando um documento que já estava na gaveta, mal feito. Então, todas essas evidências mostraram. Inclusive, que aquelas pessoas de ponta, mesmo dentro do governo, tentavam, no começo, justificar. E, depois, começaram a ver que era quase caso perdido. Então, foi, acho que a maior decepção que a gente teve foi isso. Chegando a vésperas da COP21, nós não temos um documento de governo. Então, isso é um atestado da incompetência, é um atestado da falência, é um atestado de quem perdeu liderança, de quem se colocou de uma maneira covarde num processo tão importante como esse. Conhecimento tem aqui os melhores nomes, as melhores cabeças, as melhores medições, tudo a gente conseguiu fazer no Brasil, inclusive de imobilização, e que acabou se perdendo em função dessa atitude. Eu acho que o governo vai ficar devendo nessa e vai registrar isso na história. Esse momento que nós estamos passando foi, para os governos, o pior momento da história do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí